O que que é? O que você quer? O que você quer da mãe? Fala o que você quer da mãe. Quer polo? É? Sério? O que mais? Então pula. Agora não é desse novo. Agora não é desse novo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Pronto. Satisfeito? Mais? O que você quer? O que você quer? Então fala o que você quer. Mostra o que você quer. Você quer polo? Então dá patinha. Dá pata, dá pata. A outra, a outra pata, a outra pata. Dá outra pata. Dá pata com o goutinho. Dá pata pra subir. Dá pata. Fala o que você quer. Fala. Rolo? Ui! Consegui!